Nos últimos dias, o Brasil inteiro se revoltou com o caso Bell para Meninas. Esse começou como uma thread no Twitter, se transformou em assunto de diversos vídeos por todas as redes sociais, por todo o YouTube e agora foi parar também em caso de rede aberta. As redes televisivas estão noticiando isso e agora parece que todo mundo está ciente do que estava acontecendo, todo mundo está investigando, todo mundo está dando a sua opinião, está todo mundo ciente do assunto Bell para Meninas e em um momento em que está todo mundo dando pitaco, está todo mundo dando a sua perspectiva, agora a gente finalmente tem uma resposta oficial dos pais das garotas envolvidas. Galera, quem fala com vocês é o Lion da Central e agora eu e o Aisha, nós vamos passar para vocês todas as informações desde que foi o comunicado oficial dos responsáveis da Bell para Meninas, dos pais dessas crianças que finalmente deram uma resposta pública sobre o que eles estão fazendo, sobre o que eles acham disso tudo e o resultado a gente já sabe, né galera? Meio que a gente já sabia o que eles vão falar aqui, né? Isso aqui não está nada muito surpreendente, vamos falar a real? Exato, cara, eles se pronunciaram, né? E aquele papo de advogado, escreve para eles, eles vão lá ler na frente da câmera, né? Aquele textinho pronto, mas claro que a gente se sentiu na obrigação de como a gente trouxe o primeiro vídeo completinho para vocês dando opinião, a gente também queria trazer esse pronunciamento para vocês mostrando ponto a ponto e claro que a gente não concorda com tudo, mas a gente vai debater aqui com vocês. Exato, porque é justo também a gente mostrar a perspectiva, o outro lado da moeda, né? Disso tudo, e claro que eles também não só falaram de questões de advogado, eles também deram umas alfinetadas e a gente vai passar, né? O que a gente pensa disso tudo. Olha, antes de mais nada, eu só convido você que está assistindo este vídeo a se inscrever aqui na Central, clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhuma novidade, beleza? A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia, outro às sete da noite, então clica no sininho para não perder nada. E galera, para entender esse caso por completo, você precisa estar ciente desse caso Bel para Meninas. Se você não está ciente por meio de outros youtubers, se você não está ciente por meio de threads no Twitter, eu recomendo que você assista o nosso vídeo A Revolta com o Caso Bel para Meninas. É um vídeo que a gente postou recentemente, lá a gente explica tudo sobre esse caso. Tem galera falando que rolou abuso infantil, tem galera falando de criança trabalhando, tem galera que fala que não tem absolutamente nada a ver com isso. O que a gente sabe é que está sendo um caso que está sendo muito debatido, está tendo opiniões fortíssimas sobre esse assunto. E como a gente mesmo falou naquele vídeo, independente de quem está certo ou que está errado, independente das repercussões legais, das repercussões jurídicas desse caso, o que eu posso afirmar com certeza é que, cara, eu não concordo com nada que está rolando aqui e eu fico bem bad vibes, porque os vídeos que a galera está compartilhando não são legais. Pelo menos prova que, pelo menos o conteúdo desses canais, pelo menos não é legal na minha visão. Pelo menos eu não consumiria nunca um conteúdo desse. Exato, a gente não consegue dizer o que acontece nos bastidores, porque a gente não vive com a família, a gente não sabe a índole deles, a gente não sabe nada disso. O que a gente tem para poder analisar e dar opinião é exatamente os vídeos públicos que eles postam. Então a gente pega os vídeos, pega as imagens e a gente pode dar opinião sobre o conteúdo. A gente não consegue dizer sobre as pessoas, mas o conteúdo a gente pode. Exato, e é coisa meio bad vibes, sabe? Coisas tipo a mãe dando coisa para a menina e a menina vomitando, e a mãe mostrando a criança vomitando. Coisas tipo... A menina não quer tomar Coca-Cola, né, também. É, tipo, a menina só queria ir para a escola com uma mochila e a mãe virou e falou não, você não vai com essa mochila, o público vai decidir qual vai ser a mochila que você vai usar. Sabe, tipo, a gente vê que tem casos ali em que a mãe, por exemplo, foi super mal educada com a menina, sabe? Tipo, gritando com a menina ao vivo. Então assim, independente se tem maus tratos, independente se tem abuso ou não, que a gente não sabe disso, pode precisar de investigação. O que eu sei é que eu não gostei, eu acho bad vibes e eu não concordo com nada que está acontecendo aqui. E apesar da internet já estar julgando, já estar compartilhando, já estar falando sobre tudo isso, né? Os próprios pais, né, a Fran e o Mau Mau, né, que são os responsáveis, né, por essas crianças envolvidas nesse caso, fizeram um comunicado ao público no canal oficial da Bell. Nesse comunicado de mais ou menos seis minutos, a gente vai passar para vocês um resumo do que eles falaram e também já dar a nossa opinião, né? Então eles deixam bem claro que isso daqui parece um esclarecimento dos acontecimentos e que eles, eu acho interessante isso, eles falam que os fãs do canal não são fãs, são uma família. E hoje nós viemos aqui prestar um esclarecimento aos nossos fãs, a vocês que nos acompanham há mais de oito anos, que confiam na gente, que conhecem a gente e que já faz parte da nossa família. Porque eu considero todos vocês, não como fãs, não como seguidores, mas como uma família gigante espalhada aí por esse mundão. Né, então, eu acho engraçado como eles tratam tudo isso como uma família, mas naqueles vídeos que a gente vê nas redes sociais, a gente vê que eles tratam a própria família com falta de educação, né? Porque eu nunca vou esquecer dela falando, não, você vai beber a coca, não, você não vai escolher a sua mochila. A vocês que confiam na gente, que conhecem a gente, já faz parte da nossa família. Porque eu considero todos vocês, não como fãs, não como seguidores, mas como uma família gigante espalhada aí por esse mundão. Mãe, não dá pra eu tomar. É tomar tudo. Mas eu não gosto. Eu não gosto. Tá, mas eu não gosto. Então, imagina aí você tomando uma coisa que você não gosta, que você odeia. Você é... Tá bom, não pode falar e toma. É louco, mas... Vamos lá. Gente, eu vou tomar de uma vez. Mãe, eu quero ir com essa. Não. Gente. É porque... Não. Mãe, eu vou passar mal. Só assim. Mãe, eu vou passar mal. Ai, eu... A família gigante espalhada aí por esse mundão. Então eu só acho meio irônico, né? Tipo, os fãs são a família, mas a própria família não merece respeito. De qualquer maneira, ela começa o vídeo falando sobre notícias mentirosas, fake news na internet, que isso é uma campanha caluniosa e difamatória. Uma covardia total contra ela e a sua família, e a campanha não tem fundamentos com fatos verídicos. Baseada numa série de notícias mentirosas e falsas, fake news, uma campanha caluniosa e difamatória contra mim e minha família. Exato, eles começam falando isso, né? E, claro, que se eles acharam que eles se sentiram lesados com alguma postagem na rede social, alguma mentira, eles têm total direito de ir na justiça e tentar combater isso, né? E é normal. Com certeza tem gente afirmando coisas que ninguém sabe, e isso é normal. É óbvio que eles iam fazer isso, né? Exato, e apesar de eu achar também que tá rolando muito drama e muito vitimismo dela, falando que não, é fake news, não, é campanha caluniosa, é difamação, eu tenho que afirmar que realmente alguma coisa é verdade, né? Tem muita gente espalhando que, tipo, eles são criminosos, né? Que eles estão cometendo crimes com as crianças, e realmente, tipo, você falar que a pessoa tá cometendo um crime, de fato, é um próprio crime, né? Não teve investigação, né? Exato, então nesse aspecto realmente ela tá certa, mas dá pra ver que tá rolando um vitimismo aqui em geral, né? Tipo, ah, não, estamos sendo atacados, mas é aquela coisa, estão sendo atacados lá de graça, né? Porque aqueles vídeos públicos que estão na internet deram margem pra isso, concorda? De qualquer maneira, ela vira e fala também que esse movimento não veio de fãs fiéis, mas sim de pessoas maldosas, desconhecidas, invejosos do sucesso do canal deles. Não vem dos fiéis e antigos frequentadores de nossas redes sociais, mas partiu de pessoas maldosas, que desconhecemos, invejosos inimigos do sucesso do nosso canal, certamente. E aqui é um ponto que eu vou ter que discordar muito, muito desse comunicado dela, que, desculpe, eu não tenho inveja alguma do canal dela, eu acho que, na verdade, muita gente não tem qualquer tipo de inveja do trabalho deles. A questão é que a galera não conheceu o canal deles, ou a galera conheceu o canal deles, viram essas denúncias, viram esses vídeos, né, da menina vomitando, viram os vídeos da falta de educação, viram os vídeos da maneira que ela tratava a criança, e se sentiram na revolta, né? Sentiram aquela raiva de, não, eu preciso compartilhar isso, não, não é possível que isso ia passar batido. Isso daqui, pra mim, não é tipo qualquer tipo de inveja. Isso daqui é senso de justiça. Que todo mundo tem um senso de justiça, seja na internet, seja no cotidiano, e a galera, quando vê uma coisa dessas, quer o quê? Quer compartilhar, porque não quer deixar que essas coisas passem em branco. Então, assim, me falar que é invejinha, desculpa, pra mim é ficar dolorido, ficar vitimizando de novo essa situação, que nem a mãe dela tá fazendo no vídeo inteiro. É, por exemplo, eu acho que eles já estão no YouTube há bastante tempo, né? Então, esse conteúdo já está sendo feito há bastante tempo. Então, provavelmente, as pessoas, se soubessem desses vídeos, se tivessem visto isso antes, talvez antes teria aparecido essas pessoas reclamando, né? E só foi agora porque começaram a compartilhar agora, né? Enfim, é a questão total de... As pessoas se sentem na obrigação de falar alguma coisa, e as pessoas querem dar sua opinião sobre um conteúdo que elas não gostam, né? Então, no caso, foi isso. Ah, eu não gostei desse conteúdo, logo eu vou reclamar, logo eu quero compartilhar sobre isso. E é, foi basicamente o que aconteceu. Foi uma bola de neve, né? Uma pessoa passa pra outra, não gostou do conteúdo, e as pessoas foram conhecendo isso e dando a sua opinião. É uma questão lógica, acontece com todo mundo, né? Acontece com muitos casos de denúncia. Com a gente, com qualquer um, exato. Com a gente mesmo, exato. Então, pra mim, mano, isso daqui me fala que a inveja, pra mim, não cola mesmo. Eu acho que, na verdade, é só querer pagar de grandona. Não, porque eu sou um canal grande, isso daí não cola nada. Mas beleza, né? Ela continua falando que... Outros acreditaram nessas mentiras e compartilharam e espalharam as notícias falsas, associando a campanha covarde e agressiva. Antes, eles eram passivos pra não dar atenção em notoriedade, mas essa campanha cresceu. Redes de TV noticiaram a existência dessa campanha, sem o devido coitado, botando em risco a integridade da família e, em especial, das filas menores, considerando que nenhum fato condiz com a realidade. Chamando, inclusive, a atenção de redes de televisão, que acabaram por noticiar a existência desta povarde campanha caluniosa e difamatória, sem o devido cuidado, colocando em risco a integridade psíquica, emocional e mesmo física da nossa família. E eu acho interessante essa situação específica, em que ela está, basicamente, criticando o fato de que redes de televisão estão noticiando essa campanha sem o devido cuidado. Mas, assim, como que você vai noticiar uma coisa dessas, sendo que as únicas perspectivas que a gente tem são as que estão na internet daquele jeito? A gente não está na vida da família para poder saber qual é a verdade concreta. Então, qual é o lado errado das mídias jornalísticas em passarem esse caso para frente? Eu não consigo entender o que está de errado aqui. No caso das mídias, eu concordo que eles têm que passar sim. Se houve alguma mídia que fez essa passagem de notícia de forma incorreta, ou de forma muito abrupta, não sei, passando mentiras, aí é outros 500. Mas se a mídia está passando de forma correta ali as informações, isso é até bom. Porque assim, a justiça, né, as pessoas que podem fazer algo por isso, porque a internet pode até reclamar, mas a internet não tem poder de nada. Infelizmente, a gente não faz nada, né? Mas as pessoas que têm a devida, né, as fontes reais para ir lá e investigar, conselho tutelar e etc., aí a mídia tem um papel importante, porque aí vai ter visibilidade para acontecer isso. Ponto. Exato. Exato. E é o que está acontecendo nesse caso. Porque se ninguém estivesse falando, isso não estaria rolando e não teria investigação, inclusive, do conselho tutelar. Não é mesmo? Então, para mim, eu não concordo com nada que ela falou aqui nesse aspecto. Ela ainda falou também que as filhas são criadas com amor e respeito. Elas têm vidas normais como a de outros brasileiros e eles estão tomando procedimentos legais. Nossas filhas são criadas com muito amor e respeito. Tá bom. Precisa lá e toma. Com muito amor e respeito. Não! Mãe, eu vou pensar mal. Com muito amor e respeito. São crianças muito felizes e levam uma vida normal e comum a todas as famílias bem constituídas, e tranquilas do nosso país. E aí eu pergunto para vocês, galera. Ela falou que as filhas são criadas com amor e respeito. Beleza, não sei porque eu não vivo na família. Não posso dizer se isso é verdade ou não. Mas ela me afirmar que as crianças têm vidas normais como a de outros brasileiros, vamos falar que isso daqui não é verdade, galera? É. Porque assim, uma criança que tem 9, 14 anos, né, passa todos esses anos o tempo inteiro gravando vídeo todo dia para o YouTube, fazendo, sabe, campanhas, fazendo, tipo, enquetes, tipo, toda a sua vida exposta, né, de maneira infantilizada para as pessoas, você não vai me dizer que isso é normal como a de outros brasileiros. Porque, na verdade, a gente tem milhões de brasileiros aí que tiveram infâncias e não teve nada a ver com esse tipo de infância. Para mim, o caso dela é que nem, por exemplo, o caso da Maísa. Lembra a Maísa lá do Silvio Santos? Ela era uma criança pública. Ela era uma criança que era uma pessoa pública. Todo mundo conhecia a Maísa. Se ela sai na rua, todo mundo vai querer tirar foto e etc. Exato. E é o mesmo caso da Bel e da família dela. Para mim, isso daqui não condiz com a realidade. Elas não têm vidas normais, velho. Falar que a vida delas é normal está mentindo. Porque elas, com certeza, não são normais. Pensando no aspecto de vida normal, por exemplo, Ah, a Bel vai para a escola. A Bel faz isso. A Bel se diverte. A Bel tem amigas. Beleza. Porque as pessoas têm que fazer isso. Tem que ter isso. Mas a questão do YouTube é um plus, né? Porque torna a pessoa famosa. Ela tem algumas obrigações a mais na vida, né? Então é uma infância um pouquinho diferente dos brasileiros. Então, pensando aí no geralzão, ela não tem uma vida totalmente normal como todos os brasileiros, né? Nem um pouco. Nossa, eu não diria nunca que tem uma vida normal. Pelo contrário, é bem diferente mesmo. E eles falam que estão tomando todos os procedimentos legais, tomando as providências, estão identificando, né? As fake news, os responsáveis pelas fake news, bem como aqueles que se aproveitaram para obter vantagens. Essas pessoas compartilharam sem zelo e contam com a ajuda do Conselho Tutelar também para fazer essas investigações. O importante é proteger as vítimas desta covardia, que neste caso são as crianças. Porque, reintera-se, o mais importante, neste momento, é proteger a integridade psíquica, emocional e física das nossas filhas. As verdadeiras vítimas principais dessa covardia. Eu acho irônico, né? Cada vídeo fala que, nessa situação toda, as vítimas são as crianças. Mas são as crianças mesmo! Porque toda essa campanha que está rolando é justamente para denunciar que a galera acha que as crianças estão sendo maltratadas. Então, porra, mano, é claro que vai ser as crianças, tá ligado? É até interessante isso, né? Eles estão totalmente no direito, né, de tomar os procedimentos legais, porque se eles acham que foram lesados, eles têm que fazer isso. Se eles acham que tem gente mentindo, tals, na internet, eles têm que ir atrás mesmo. Mas eu fico feliz que está tendo uma investigação e se eles são o mesmo, né, como eles estão falando, pessoas boas, que tratam muito bem os filhos, a justiça vai investigar e vai dizer isso e todo mundo vai ficar de boa. Todo mundo quer o bem das crianças, igual eles, pelo que eles estão falando aqui, né? Então, está tudo certo. Exato. E aí, no final, né, eles terminam de ler essas informações da carta dos advogados, né, porque eles fizeram essas cartas com os advogados deles. E aí, no final, eles começam a falar, tipo, do coração. Eles começam a falar por si só, sem ler a cartinha. E aí, para mim, que a situação ficou um pouco mais estranha, né? Porque a própria mãe vira e fala que eles só vieram falar isso para os fãs, seguidores e pessoas que gostam deles de verdade. Eles não estão aqui para falar com quem quer aparecer, com quem quer Ibope ou ganhar audiência. Eles só falam com os fãs. Sim, gente. E é para vocês que a gente veio aqui falar. Só para vocês, só para quem nos acompanha, só para quem nos conhece de verdade, só para quem gosta da gente. E não para quem quer aparecer, para quem quer ganhar Ibope, né? Exatamente. Para quem quer audiência. Com essas pessoas, a gente não fala. E para mim, está errado, né? Mas concorda que se você está fazendo esse pronunciamento descomunicado, você deve explicações não só para o seu público, não só para quem você gosta, não só para quem gosta de você. Você deve um pronunciamento para todo mundo que está sabendo dessas informações? Querendo ou não, querendo ou não, o assunto virou público, né? Está até na TV. E querendo ou não, quando ela posta no YouTube, todo mundo pode ver, né? É isso. Então. Aí vai falar que não, eu só vou falar com a galera que gosta de mim. Não é assim que funciona, né, minha cara? Não é assim que funciona. Você vai falar só com a galera que você gosta? Você vai, tipo, fazer um grupinho? Não, só a galera que gosta de mim, eu vou botar lá e só vou responder essa galera. Não é assim que funciona. Então, para mim, né, um vídeo mesmo que está complicado. E ela fala também que nem tudo que a gente vê na internet é bom. Tem muita coisa ruim e tem muita fake news. E tem gente que quer tirar proveito às custas, mesmo que seja do sofrimento de uma família. Eles falam também que as rotinas dos vídeos vão continuar as mesmas e que eles vão continuar postando as mesmas coisas. É, nesse caso do conteúdo, eu concordo que tem muito conteúdo ruim na internet, inclusive isso vai do gosto de cada um, né? Por exemplo, eu não curto o conteúdo que eles fazem, eu não curto os vídeos que eles fazem, não é um conteúdo que eu consumiria, entendeu? Tem muito conteúdo ruim na internet mesmo, inclusive o próprio conteúdo deles eu acho ruim porque eu não gosto. É, eu não curto também, não é algo que eu vou consumir jamais, assim. Então, eu concordo com ela. Tem muito conteúdo que não é bom na internet, pelo menos para o meu gosto. Olha, eu só sei que no final, analisando tudo o que aconteceu aqui, eu só consigo ver, tipo, vitimismo, né? Eles querem falar que não, é tudo inveja, não, eu só vou falar com as pessoas que eu gosto. Para mim é vitimismo, né? Eu não vi absolutamente nada que contrariasse o que a gente viu nesses vídeos, eu não vi nenhum tipo de alegação, contestação, alguma coisa que provasse que não é desse jeito que a banda toca. E para mim foi só uma carta de advogadozinho mesmo, sabe? Mas é aquela coisa, no final, quem vai ter que decidir isso mesmo de fato não é a internet ou o público. No final, vai ser a justiça, né? Vai ter que rolar uma investigação, já está rolando as investigações, e a gente vai ver se essas denúncias realmente resultaram em alguma coisa, ou se foi um grande mal entendido. É aquela coisa, né, Lion? Você é inocente até que se prove ao contrário. A justiça vai dizer isso para a gente. Eu só sei que, independente disso, pode ter certeza que a galera não vai mais acompanhar tanto esse canal assim, pode ter certeza que a galera não vai mais compactuar muito desses conteúdos. Honestamente, apesar de tudo, acontece a justiça aqui, legalmente falando, eu sei que moralmente, eu sei que em questão do público, esses caras aí vão sair um pouco prejudicados, porque, né, é aquela coisa, a gente fala o que quer e ouve o que não quer. É o que está acontecendo aqui, né? Ninguém mandou ser maio do cara com as crianças ao vivo, ninguém botou a menina para vomitar, ninguém botou a mina ali para não poder nem ter escolher a mochila para ir para a escola, né? Mas aí cada um vai carcar com as consequências dos seus atos. Só sei que eu quero saber a opinião de vocês em relação a isso tudo, o que vocês me dizem sobre esses esclarecimentos, sobre esse comunicado, sobre essa resposta dos pais do Bell para meninas em relação a toda essa situação. Deixe a sua opinião nos comentários e bora debater, beleza? Não se esqueçam também de se inscrever e clicar no sininho de notificações para não perder nenhuma novidade. Enfim, quem falou com vocês foi o Lion e o White, muito obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha e até mais, valeu!